As tuas joias estão na casa do Ngongo, o marido da tua filha. Na casa do Ngongo? Como assim na casa? Como é que foram parados na casa do Ngongo? Deixa, deixa a moção. Deixa, deixa. Fala. O que é que vocês estão aqui a fazer? O que é que vocês estão aqui?